Gente, ó, o que a gente vai fazer nesse churrasco e o grego? A gente vai te mostrar agora como montar. A carne já vai estar pronta, vamos te ensinar a fazer a carne já. Você tá antes, Teodoro? Tô preparada na pita. Ah, tá. No pão sírio. Ou é diferente? Esse é a pita grega mesmo, o pão sírio é mais fino e mais seco. A pita é mais úmida, né? É mais úmida e ela vai ficar mais fofa, como se aliar o pão sírio não. O pão sírio ele fica seco e ele não fica tão úmido dentro, né? Isso fica, isso aqui é produzido lá mesmo no restaurante. Ah, vocês fazem lá? Fazem lá mesmo. Você já viu como eles fazem esses pães? Não. Na Grécia? É a coisa mais linda do mundo, porque é tão rapidinho pra ele assar, pra ele ficar no ponto, né? Isso aqui, já foi pré-assado. É na chapa? É pré-assado. Ah, é aquele esquema que faz assim na própria frigideira, né? Só que esse não levanta. Esse aqui não levanta, ele só fica macio agora. Porque ele é molinho por dentro. Tá bom. Maravilhoso. O teu nome é Teodoro? Teodoro. Eu te adoro também. É Teodoro. Você já comeu um? Você que apertou o que perdeu. Eu quero comer um com esse pão aqui, ó. Ó, então vamos ver como a gente vai fazer. É igual o brasileiro. Ó, palma da mão com papel de... Papel manteiga. Um pouco pra cima, assim, pra poder ficar fácil pra poder comer. Aí vem aqui nas carnes. Ah, desculpa, passar o tzatziki. Tzatziki é esse antepasto de pepino, iogurte, azeite. Ó, isso aqui é maravilhoso, né? É tipo de uma maionese, né? É, iogurte, tirado o soro. Tá. É, pepino, também espremido, tirado a água. Azeite, sal e alho. Hum, que delícia. Gente, por hora não vai na chapa ainda esse. E pode ser colocado hortelã também. No caso aqui não... Ai, com hortelã fica uma delícia, né? No caso aqui não está com hortelã. E o bom que você coloca, olha, uma hortelã, olha, uma salsinha, já muda totalmente o sabor. A gente vai ter a nossa hortinha daqui uns dias, né? Vamos, nossa hortinha vai ter. É verdade. Agora, batatinha frita. Gente, como esse negócio vai ficar ruim, não vai ter jeito, né? Tomate. Tomatinho. Aquilo é o que? É pepino? É pepino. É pepino. Ah, cebola roxa. Cebola roxa. Daqui a pouco eu vou te ensinar a fazer esse molho também, viu? Parece uma maionese. Batatinha. E batatinha. Hum, na Grécia você também bota batata frita? Aqui no Brasil passou a colocar devido à Grécia, que também está fazendo lá. E lá tem que ficar de carrinho de rua, assim, também? Carrinho. Também. Ah, eu quero ir para a Grécia. Mas o legal é que cada um acaba tendo um tempero diferente, né? Sim. Então você não enjoa, você come vários e tudo com um sabor diferente. Olha lá. É mais que especial, né? Dobrou. Olha isso. Isso é uma refeição completa, né? Eu ia falar isso. Porque tem de tudo. Olha. Almoço total. Olha que lindão, Mirô. Tem alguém gritãozão, né? Tem, eu vi daqui. Muito obrigado. Quer dizer, daqui eu ouvi. Se a pessoa ouviu, eu não sei, mas aqui eu ouvi. Eu ouvi também. Eu acho que foi para o Neri, porque ele fez assim, ó. Chegou até o espaço. Quem quiser, eu te passo, Neri. Eu escutei daqui. Eu te conto. Olha. Ai, que medo. Agora, nós vamos te ensinar as fases que a gente vai montar para você poder fazer em casa. Vamos fazer o molhinho primeiro? Vamos fazer o molhinho. Vamos. Deixa eu pegar aqui, pôr as minhas peixinhas para cá para não te atrapalhar. Vou tirar a batata e pôr o cara. Eita! É preciso do meu amor. Quase puxou, né? Como que a gente vai fazer esse molhinho, Teodoro? Então, o primeiro passo é preparar o iogurte. Tá. O iogurte tem uma maneira de fazer ou coalhando o leite ou o próprio iogurte natural nosso. Que eu compro no supermercado também, né? Aí pode colocar para... Aqui você tem um tipo de uma... É uma... Ah, um escorredor de macarrão. É para poder o soro sair. Ah, tá. Você põe só um paninho. Põe só um paninho. Que você usa só para isso? Nossa, você está ficando por isso, né? Isso. Aí colocar... Vai dessorar. Isso, vai dessorar. Uma pergunta, aquele iogurte grego é o que ele vai fazer? É um iogurte dessorado, né? Seria aí, dessorado, bem... Ele fica durinho. É. Só que isso aqui tem que ser de um dia para o outro. É, para ficar com aquele iogurte lá. Para ficar bem durinho. Mas sabe que esse daí é... Ah... O que que é? É, meu. Olha para mim. Para você. Ah, tá. Eu não tinha entendido. Tem um iogurte. Olha para o iogurte. Olha para o iogurte. Para falar isso aí que você falou, tem apresentador que ganha milhões. Ah! É. Posso falar o nome dele? Ele pode. É, o Faustão. É, o Faustão. Ele ganha muito dinheiro mesmo. Ganha. O negócio é bom mesmo. Então aqui já começa, já está saindo. Ó, vai saindo todo o soro. E quando... Ah, tá. Esse aqui é o primeiro passo. Tá. Quando esse aqui estiver pronto, pode ser feito também a mesma coisa com o pepino ralado. O pepino você rala no ralo grosso, né? Isso. Já está ralado. E já coloca também no paninho. Isso. Separado do iogurte, gente, para poder sorar direitinho. Separado também. Esse aqui, não há necessidade de deixar... Muito tempo. De deixar muito tempo, porque a gente pode fazer isso aqui. Ah, você aperta. É, o iogurte, se você fizer isso, um pote do iogurte vai embora, né? O iogurte vai embora. Gente, ó, pepino é praticamente um tantão, uma parte dele é água, né? Aqui tem a proporção aqui para uma porçãozinha, aqui tem dois pepinos. Dois pepinos? Para um dente de alho picado. Tá. Esse aqui. Um copo de iogurte. De iogurte. Sal a gosto e azeite a gosto. Gente, ó, dá uma olhadinha nesse molho. É esse que a gente está fazendo, para você entender. Por que a gente tem que dessorar ele muito bem? Porque depois entra o pepino, o alho, o azeite. Ele fica mais resistente que esse. Fica, né? Fica, porque foi feito hoje, deve ser feito de ontem para hoje. Para amanhã ele está mais saboroso que hoje, né? Ele fica mais firme e o tempero pega melhor, né? Quanto mais tempo ficar tirando aqui o soro, que é um ou dois dias, fica melhor. Melhor, né? E deixa sair tirando o soro com o iogurte na geladeira, né? Isso. Tá. Ó, fez isso. Você quer uma travessinha maior? É, porque agora vamos... Isso aqui, vamos tentar tirar um pouco. Pega uma travessinha. Miro! Oi! Pega uma travessinha maior para mim lá, faz favor. Pega, é que eu estou engatado com o Leandro. Zingata dele. É o fio. É. Que ele está com a comunicação. Ó, o que acontece se apertar. Ó, então, ó, gente, se você apertar... O iogurte acaba saindo. Pode ser aquela de inox, tipo... Por isso que ele tem que ser natural. Tem que ser natural. Deixa, gente, na geladeira, pelo menos de um dia para o outro, que aí você vai ver como ele vai desforar bastante. Vai, vai ficar uma bolinha de queijo no urinho. E tem gente que tem, pera, come salgado. Sim. Também fica maravilhoso. Tipo uma colhada. Uma colhada. Né? É uma colhada. Bom, vamos... Pode ser assim? Bem diz minha mãe. Quem quer pede... É que a Flora que mandou é essa. Quem quer pede, quem não quer... Quem não quer manda, quem quer pega. Foi a Flora que mandou, hein? Ah, é. Quem quer fai, gente. Eu falei pra você que não quer manda. A de inox. Inox. O Eco-X. Aqui já fica mais fácil pra ti. Então, vamos colocar o pepino. Agora, o iogurte. O iogurte. Então, o iogurte a gente podia deixar mais pra ficar mais durinho. Sim. Mas também, se eu quiser fazer hoje, não ia importar em ficar mais cremosinho assim? Vai ficar mais cremoso. Também pode, né? Isso. Aqui a única diferença é que ele tá bem cremoso. Se deixar de um dia pro outro, vai ficar... Fica mais ainda, né? Vai ficar bem durinho, resistente. Agora, o legal é quando a gente faz o iogurte em casa. É. Né? Porque aí você consegue também... Aí é simples de fazer também. Controlar a acidez é fácil, né? É, é simples. É só colocar o leite pra ferver. Aham, 45 graus. Quando dá a fervura, aí deixa ele baixar a temperatura de 45 graus, ou conta até 10 com o dedo no leite, aí coloca o iogurte natural e deixa do outro dia. Ele vai ficar todo o iogurte. Depois tira pra tirar o soro no terceiro dia. E aí você vai ver que iogurte maravilhoso, que fica baratinho pra se fazer. Baratinho. Tem perguntas aí, Cacá? Tem. Tem, Cacá. Cacá mirou. A diva Macedo, ela quer saber como ela sabe se o churrasquinho grego da rua é de boa qualidade. Que pergunta desafiadora. Te colocou numa saia justa, Teodoro? É. Como que o Teodoro vai saber? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Não, não dá pra saber. É cheiroso, a gordura faz ficar aquele cheiro muito gostoso. Maravilhoso, não é? E o problema é saber como que tá, qual a temperatura, a procedência, o manuseio, a procedência da carne. Confiar no lugar que você compra, que você já comprou uma vez. Isso, o que é saber, não só com a carne. Lembra que a gente falou que um dos alimentos que mais contaminam em comida de rua é o milho? É o... Não. Por que que é o milho? Não, milho ou não? Milho. Ah, contágio. O que é o milho? Fica na água fervente. Ele não fica cozinhando, ele cozinha e fica naquela água, naquela salmoura, na água com sal. Aí, quando a pessoa coloca muito milho lá dentro, uma parte de um milho fica pro lado de fora. E aí, ele não tá com a mesma temperatura, essa ponta, do restante tá dentro da água. E isso é proliferando as bactérias que contamina todo o resto, né? Isso. Pra não proliferar, ele tem que tá 6 graus, 6 graus que é a temperatura de uma geladeira, ou acima de 65 graus. Nossa, olha difícil. Isso é menos de 65. Tá dentro disso daí, em 20 minutos ele prolifera. Porque vira um forninho, né? Vira. Sabe que parece quando as bactérias entram tudo animada pra se... E o maior motivo... Pra fazer amorzinho e aí vão se multiplicando. A maior razão da contaminação desses de rua não é tanto a carne. É o vinagrete, o repolho, o que fica ali fora, a maionese, tudo isso daí é o que tá proliferando. A bactéria está proliferando ali. Ou então, sabe uma coisa que eu já percebi? Me estrepando, né? Mas também que a gente, pelo menos, aprende se estrepando, né? Ainda bem. Você vai comer num food trunk. Aí você tá uma apressadinha, né, Flora? Nós duas. Tá uma apressadinha, assim, aí vão chegar logo pra você, logo as primeiras vão pegar o hambúrguer. É, uma coisa... Só que o carro, ele vem refrigerado, não na temperatura que precisa pra manter a carne numa segurança legal. Não tem gerador. Então, não fica na temperatura certa. Aí o food trunk para no lugar. Aí sim, ele liga, ele liga tudo, fica tudo na temperatura certinha. Então, os primeiros hambúrgueres que estão na quantidade ali, que estavam pra fora, são aqueles que têm uma variação maior de temperatura. Nós duas comemos ele. Não preciso dizer que a gente ficou duas rainhas, né? Você tá brincando. Não saíram do trono. E por quê, gente? Eu tô dizendo assim, não sou dizendo todos, eu tô dizendo assim, sempre a gente tem que ficar atento pra ver se onde a gente vai comer, se tem uma refrigeração legal, se você tem algum condicionamento dos alimentos da forma correta. Isso é muito higiênico, né? Porque às vezes, pra facilitar, eles deixam as carnes todas fora da geladeira. Sim. Não é? E de preferência, ir em eventos que têm identificações, que têm vigilância que controla as etiquetas, a procedência, o manuseio. A temperatura. A temperatura. Isso não é frescura. Não, não. Eu participo de eventos gastronômicos que vai lá, com as pistolas e termômetros, pra verificar tudo. Uma perguntinha. Esse lenço assim, essa toalhinha na cabeça, é pra não cair a franja no... Não, é pra suor. Ah! Por isso que é de algodão. E ele já quebrou pratos, lá na Grécia eles quebram pratos, né? Aqui também quebramos. Eita! Escolta os nossos. Eu vou quebrar esse vermelhinho aqui. Nas festas gregas nós quebramos. Mas são pratos próprios? Próprios, não tem esse esmalte de acabamento. Ah, vou pegar um sem esmalte. Com gesso. Não, não. Esse dá, né? Não, mínimo. Não dá. Bom, resumindo, colocamos então... Faltou o sal. O iogurte pra dessorar. Que eu não estou vendo o sal. Pega o sal pra mim aí, Mirô, por favor. O iogurte pra dessorar. Depois que dessorou, a gente colocou ele aqui. Pegou o pepino, ralou, espremeu, colocou aqui. E junto o alho também. O alho e o sal. E o sal que vem vindo agora. Não, isso é açúcar. Cadê o sal? Nossa, Mirô, vamos pôr a legenda. É, a hora que devia ter botado o sal ali na receita. É, e o saleiro também não tá aqui. Tá lá. Ai! Se deu de mal! Olha a mão. Não fui eu. Não foi você mesmo. Verdade. Agora o salzinho. E o azeite. E o azeite, deixa eu tirar até aqui pra sair da frente, pra facilitar pros meninos. O azeite é importantíssimo também, seja um azeite bom. Não quer dizer um azeite caro, né? Esse aqui é o grego. Não é? Esse aqui é a marca dele, é o Zui. E o azeite grego tem menos de 3% de acidez. E engraçado que o sabor é muito diferente de uma região pra outra, né? São os melhores lá do mundo. São os azeites gregos, de Creta, Calamata. E aqui, isso tá saindo. Gente, olha que delícia. Ficaria com mais iogurte, ficaria mais branco. Como esse aqui. Isso. E vou te falar uma coisa, isso aqui pra gente comer junto com o peixe. Nossa senhora. É com tudo isso aí. Isso aqui até com pãozinho puro, no lugar da manteiga. Minha filha come assim na colher. Não é? Eu gosto de pegar o pãozinho, tipo pãozinho pita, e fazer um pratinho, só um garfinho, só com esse. Torrada, né? Vira aperitivo. Não precisa nem torrar assim mesmo. Nossa. É feito as porções com a pita, dá esse acabamento aqui, corta ela em quatro, os pedacinhos e com a porção de Sazik. Ai, que delícia. O que é Sazik? Esse aqui. Ah, esse molho é Sazik. Sazik. Posso te perguntar um negócio? É uma heresia. Se eu aproveitar a sua carne e montar um lanche, a lá brasileira que pensa gordo que nem a gente, você prova e você vê o que você acha? Vamos. Vamos? Adoro uma heresia. Então, vou pegar bacon, vou pedir pra você me ajudar, deixa eu ver, cortando a carne. Ô, Miro, pega talher, por favor, que não tem talher. Heresia, sente aí. Bom, tem um gatinho aqui, pega umas colherzinhas aí. Ó, bacon. Esse é um lanche melhor da tarde grego. Oba! Vou pôr um pouquinho de azeite aqui. Não sei se ela vai colocar que tem ali. É porque, na verdade, isso aqui é um terror, né? Já viu bacon ficar ruim em alguma coisa? Não tem como, né? Vou pegar uma calabresinha. Aqui. É o especial da Kátia, né? É o especial da casa. É, o Alexandre Poulos. Alexandre Poulos. Olha que delícia. Aí. Alexandre Poulos. O que você quer? Vou pôr ele atrás, por favor. Só precisava de colher. Vou buscar. Ó, sabe o que eu ia te perguntar? Ah, tem um jeito certo da gente cortar aquela carne pra ficar tão bonita quanto a sua? Ou não? Não, o detalhe é cortando as pontas que ela tá... As beiradinhas? Elas tão assando as beiradas. Ah, então onde você vê que vai ficando no ponto, você tá cortando? De onde eu já cortei, deixa rodar. Ah. E ela assa, a carne assa aí mesmo? Assa aqui mesmo. Aqui as resistências. Eu abaixei um pouco, deixa eu cortar aqui. A gordura tem o sabor, né? Tem que ter gordurinha, né? Mas é pouco, ela não pode ser só gordura, né? Não, não. Essa gordurinha é a própria do pernil, que deixa a carne úmida. Ó, que delícia. E o sabor. O cheiro é maravilhoso, você de casa não tá sentindo. E, gente, daqui a pouco nós vamos te ensinar a como montar essa carne, escolher as carnes e tudo, montar, pra você fazer do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui, fazer em casa. O negócio fica bom, hein? Ó, já coloquei pimentão aqui, já coloquei cebola. Vamos ver o que você vai achar, hein, Teodoro? Se você não gostar, você fala, nossa, eu não curti esse lanche, não. A salada grega vai muito pimentão também. Já que fica bom, né? Fica. Pimentão colorido. Pimentãozinho colorido. E mais essa cebolinha. Olha, deixa eu ver o que mais eu vou pôr. Nós costumamos usar a cebola roxa. Que é adocicadinha, né? A cebola roxa, o pimentão colorido, na salada grega, com tomate, pepino, o queijo feta, que é o queijo de... E esse queijo, ele é de quê? O queijo feta é de cabra e ovelha. Ah, uma mistura. Mas é engraçado que ele não tem um sabor forte, né? Não, ele parece uma textura da ricota e salgado. Só que mais úmido, né? Mais úmido, não é com uma ricota, mas é a textura dela. Não é sempre com uma ricota, né? Ricota fresca! Nossa, demorou. Ô, chefe, sabe como é que é o nome do nosso diretor? É Rodrigo Ricó. Ricó. Eu quero saber se pode colocar ricota fresca. Você não tem vergonha na cara? Não, eu não. Sabe o que é pior? Ele faz essa brincadeira todos os dias, há uns dois meses e meio. Ele parece que é o Ratinho. Olha, rico igual o Ratinho, de roxo. E o pior... O apelido era Ratinho. É? O Ratinho? Mas você é hamster, né? Porque ele é mais ratão grande, né? É, ele é bem mais. Ele é bem mais. Ou ele é Ratinho, ou o Ratinho é Ratazana. É o maior. É verdade, boa. É, porque o Ratinho é grandão. Por que será apelido o Ratinho, se ele é tão alto? Eu acho que é aquela cara de rato, né? É que ele tem uma cara... Ele é assim, né? Ele já contou essa história. A cara dele é de rato. Ele tem uma cara meio de rato. É o dentinho. Quando eu nasci também, minha mãe falou que não sabia se era bebê ou rato. Nossa, coisa feia. Vamos botar aqui uma comparação dos Ratinhos, ver se o... Vamos ver se ele é parecido. É. Deixa eu ver. Ele tá tentando caçar. Não é? É, mas eu dependo das imagens do Nery Gordo, né? Ah, entendi. Agora eu vou colocar... Hoje é feriado. Uns queijinhos aqui nessa linguiçinha com bacon. Depois vamos juntar a carne ainda do churrasquinho grego. Nossa, tá ardendo o olho essa fumaça. Ó. É o azeite. Agora o azeitinho por cima. Vamos ver se vai ficar bom. E aí eu precisava de alguma coisa pra bafar. Mirô. Oi. Pega uma outra dessa aqui maior pra mim, por favor. Maior que essa, né? É, e um pouquinho de água. Só de setinho. Vai falar que não tem de novo? Pelo amor de Deus. Eu boto água aqui, eu trago água separada. Traz um pouquinho de água assim, ó. Isso, traz o copo. Adoro. Ele tá hoje que tá, hein? É, não vai quebrar, porque você só quebrou uma taça ontem. Tá custando caro. Eita. Brincar não. Que nem a gente aprendeu aqui no Melhor da Tarde. Um pouquinho de água e abapo. Ah, é verdade. A gente aprendeu aqui esse truco. Podia deixar a fumaça. A gente sumia. Isso aqui ia ter uma mente criativa até uma hora que eu vou te dizer. Vamos comparar agora os ratos? Vamos, vamos comparar. Tá nessa televisãozinha? Isso é monitor, tá? Tá. Aí, todas. Esse é o ratão. Ratinho. Ratinho. Olha pra frente. Olha pra frente. Olha só. Gente, é parecido. Eu sou mais bonito. É verdade. Você é um rato modelo. Ele é um rato do banhado. É, acho que deve ter essa diferença. Já me colocaram esse apelido já. E você corre naquelas coisinhas redondas? Não, aquele é redondas. Ai, eu não sei. Eita, Kate. Vou pegar a mão. Você vai se queimar, menino? Não dá pra pegar a mão. Quem tá na chuva pra se queimar. Ah, tá. Bom, agora vamos montar o lanche. Vê se eu aprendi com o Teodoro. Teodoro, pois aqui, o pão. Passar o sasique. Vamos passar o sasique. Eu achei que é um salzinho. Não, o sasique, que é esse molho. O pimentão. Que parece... Não, pepino. Esse que parece ser maionese, mas é iogurte. Parece Chaves, né? Parece ser maionese, mas tem gosto de ketchup. Que criativo. Ele é uma coisa de louco, né? Aí, deixa eu pegar aqui a maior. Vai me dizer se você gostou do lanche, hein? Errei a mira. Com certeza eu vou gostar, porque eu gosto de tudo que tá aí, viu? Vamos ver, ó. Linguiça, bacon, pimentão. Nossa. Eu quero. Cebola e queijo. Agora. Ai, nossa, ele caiu. Nossa, levou um tombaço. Meu, pior é que ele foi derrubar toda essa parede. Ele caiu da mínima. Aí a gente ia sair, sabe onde? Lá no Brasil Urgente. Uma hora vai cair só uma quedinha. Eu quero aparecer com o Datena, mas não é sendo alvo da notícia. É, tem uma quedinha pela Cacá. Cacá, eu caí ali atrás. Nossa, que queda, hein? Vou agora um pouquinho de batatinha frita, porque todo... Opa, churrascinho grego cipréia tem que ter batatinha. Ah, é uma delícia, né? E agora a sua carninha. Passa a sua carne. Vamos ver se você vai gostar, hein, Teodoro? É a tua vez de experimentar o nosso prato. Agora, será que eu vou saber virar? Eu sei. O que eu viro? É que eu pus coisa demais. Ele recheu muito. Vou pôr em cima da chapa para não acontecer mais um acidente. É. Uma boa. Fechou aqui. Ah, ele enrola junto. Olha lá. Então tá lotadão. Ele só tem que ser papel firme, hein? Você veio sozinho? O Will, que é o montador lá do restaurante, do Taverna Santorini, ele está ali no... Ele monta em cavalo, ele faz o quê? Não. É o montador dos lanches e dos platos. Ah, tá. Então, eu acho que você, ele e a moça, a sua esposa? Não, não. Só viemos nós dois. Ah, mas tem uma mulher aí. Mentira, vem cá. Aquele que queima, né? Imagina. Bolinho fora. Alô. Vê o que você acha. Você prova se você acha que tá bom. Se coubeu essa mistureba ou se ficou esquisito. Com certeza vai estar muito bom. Vai que não tenha ficado bom. Você vem provar, Mirro, pra ver o que você acha. O montador também pode entrar? Pode. Montador. Will. O Will. O nome dele não é montador, é o Will. Tem nome. O cavaleiro Will está entrando. Vem provar, Will. Vê se você aprova meu lanche. Ficou bom. Chega aí, brother. Você não tá fazendo... Não, é delícia. Sendo fofo? Ele é tímido. É tímido, Will? Não, não. Eu sou baiano. Pra que você tá colocando o microfone na tua boca se você tem microfone? É verdade, eu não preciso. Segura aí, Will. Vê se você acha que ficou bom esse lanche. Se você não curtir, você fala, nossa, Kátia, foi péssimo. Ainda bem que você é melhor em outra coisa. Aí passa pra cá. Eu fiz uma mistureba de bacon com linguiça, entendeu? Vê o que você acha. Que bocada, hein, meu? Claro, é dos nossos, né? Muito bom. Ficou bom? Muito bom. Você achou bom, Teodoro? Muito gostoso. Fala, vai você, Mirô. Olha o tamanho da mordida, eu fico olhando. Se eu não gostar, você fala que você não gostou. É que bem que combina com tudo, né? Caramba. Quantos tipos de lanche vocês têm lá? A gente tem esse montado no prato. Ah, no prato também? Isso, também montado no prato. Ai, que delícia. Aí o pãozinho, a pita vai separado. E aí você vai pegando, montando o pãozinho que você quer? Já vai num prato, todos esses ingredientes, vai tudo no prato. As carnes, tomate, cebola e a carne vai no meio. Ai, que delícia, hein? E o pãozinho também é a parte. É? Que legal. Agora vamos montar o verdadeiro churrasquinho grego. Como que a gente monta as carnes? Quer que tire alguma coisa daqui pra facilitar? Melhor, né? É pra fazer o tempero da carne. Vamos passar pra cá. Você precisa de quê? Precisa de outra travessinha? É, porque assim, eu vou temperar elas, vou temperar as carnes e depois nós vamos montar naquele espeto ali. O espeto tá do lado, né? Deixa eu pegar aqui. Cacá, pega a cichinha pra mim, porque eu fiz ela desse lado aí. Sim. Obrigada. Obrigada. Ó, o que a gente vai usar nesse churrasco grego? Vou passar pra você os ingredientes. São 3 quilos de coxa e sobrecoxa. Pode passar pra gente. Essa quantidade é pra um espeto daquilo ali. Grandão desse, né? A quantidade pode ser, se colocar, por exemplo, 1 quilo e meio de cada, 2 quilos de cada, vai dar mais um espeto daquele. Se for 3 quilos de cada carne, vai dar 9 quilos, vai dar uns 40, 50 lanches. Então, quer dizer, eu tenho que seguir a proporção dessa mesma quantidade de carnes, aí eu vejo se eu quero fazer mais ou menos. Mais ou menos. Pode fazer com 1 quilo só, 1 quilo de cada um. Ou 2 quilos de cada um, ou 3 quilos de cada um. 10 dentes de alho, 2 colheres de chá de pimenta do reino, 200 ml de óleo, 1 colher de sopa de orégano e sal a gosto. Agora tem o molho. O molho grego a gente vai usar uma xícara de iogurte natural. Esse a gente já fez, mas só passamos os ingredientes. Que foi o que nós já fizemos. 1 dente de alho amassado, 1 pepino ralado com casca, sal e azeite a gosto. A gente pega o espeto de churrasco, coloca uma cebola grande embaixo e depois monta, né? Isso. Pra quem não tem, né? Essa peça é boa, né? Pode colocar a cebola, pra ele vai fazendo já o formato. Fica bom, né? Fica. Porque vai ficando deitadinho já, né? Na verdade, aqui fica a poeta. Aqui vai. Cacá ia perguntar isso, que tinha gente que perguntou como faz em casa. Ai, viu como eu tô adivinhando coisas? É, é verdade. Queima na bruxa. Sintonia. Isso é sintonia, Miro. Queima na bruxa. Agora, ó, tem pé do mesmo jeito o frango e do mesmo jeito a carne suína? Isso, mesmo jeito. Então você coloca o azeite. Coloca o azeite. E a carne de frango tem que estar com pele, né? Senão vai ficar muito sem gordurinha, né? Isso, pra não, como se fala? Pra não ficar seca. Tá. Aí, sal. Saborou dessa parte, né? A coxa é sobre coxa. É a nossa edilé. Se colocar peito de frango, vai ficar muito seco. É. É, fica secão, né? Parece o ar, um peito de frango. Você acha que eu sou seco? Não, não é nem o pouco. Porque parece um frango mesmo desossado, despenado. Eu gosto, obrigado. Não é desossado, ele tem osso. Aqui é páprica doce ou picante? É doce. Doce. Páprica doce. Tá, e o orégano. E você deixa algum tempo a mais marinando ou não? Não, não há necessidade. Porque ali ela vai fazendo, o óleo vai fazendo ela fritando, ela vai fazendo só nas beiradas. Se cortar mais, vai estar crua. Ela, na verdade, ela vai pegando mais sabor que vai no cozimento alento, né? Isso, é o lento. E por dentro, se cortar ali, tá crua. Só tá assado nas bordas. Por isso que tem que cortar camadas bem fininhas, não um corte gigante, né? Isso, senão vem carne crua. Olha lá. Aqui, vamos reservar também, temperar aqui. E agora, o pernil. E, gente, vou te falar, a gente tá olhando aqui, ó. Dá água na boca, essa parte aqui, borbulhante. Dá gordurinha soltando e vai dourando, vai misturando os sabores depois, né? Vou tirar um pouco, porque tem muita carne. Agora, a carne suína. Vou tirar um pouco, porque tem muito. Tá, porque tinha muito, né? É pernil aqui, né? Isso, tudo é pernil. Você só fatiou pra fritar. Só fatiou, é. E tempera com os mesmos ingredientes. Mesmos ingredientes. Gente, ó, estão fazendo hoje essa receita divina. Teodoro tá ensinando a gente fazer, churrasquinho grego. Te falamos como escolher as carnes, como temperar as carnes. E agora, vamos montar no espeto, né, Teodoro? Vamos montar no espeto. Por qual carne que você começa? Olha, não tem uma... Normalmente, eu põe a de porco, que é a mais molhadinha, com mais gordura. Então, a gente faz isso aqui. A primeira de porco. Sempre o pernil, você acha? Pra poder ficar, porque é a mais molhadinha e não gruda na... Ah, na base, né? Não gruda menos. Aí, depois o frango. O frango. Também. Ops. A pelezinha ia saindo. Agora, a carne bovina. Vamos estar fina. E tem mais, vamos colocar duas. Mas fica a critério. De quem a gente vai montando, né? Mas vou te falar. E o sabor não se mistura das carnes, né? Não, não se mistura. Você consegue perceber o sabor de cada uma, com o mesmo tempero. É, tá muito bom. Agora, o pernil. Vamos fazer em casa, né? Dá pra fazer. É fácil fazer em casa. É fácil fazer em casa. É que tá mostrando. E o legal é que você fala assim, ah, não como carne de porco. Você só faz com a bovina e com a carne de frango. É, muito bom. Apesar que pra quem come carne de porco, no nosso caso, é tão barato a carne de porco, é tão suculenta, né? Sim, e só quem comercializa ou faz os peitos com frango, os muçulmanos não comem, né? É, é verdade. Então, quando vai fazer isso pra comércio, é bom sempre ter o de porco separado e fazer o de carne e frango. E frango separado também, né? Verdade. Aí eu vou levar pra máquina, no caso da gente no forno. Qual a temperatura? Olha, aqui tá 100 graus. Ah, é bem lento. É bem lento, 100 graus. No forno vai dar uns 180 graus. Mas o ideal é no espeto. Rodando, né? Até fazer aquelas churras que põem carvão em volta, pode ser. E fazer um sistema de... Como faz os carneiros, o suvlak, o suvla. O grego é nessa máquina. E fica ótimo. Nem toda máquina é giratória, outras são na mão, tem que ficar rodando na mão. E hoje em dia, pra quem quer fazer num comércio, você encontra com facilidade esse tipo de equipamento também, né? Essa máquina tá em torno de 1.800, 2.000 reais. Pra quem quer ganhar dinheiro, né? Pra ganhar dinheiro, tem vários tipos de máquinas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.